Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Madalena, bem-vindos ao meu canal. Vamos lá gravar aqui o corpinho da nossa pequena hipopótamo rosa. Vamos lá fazer o corpinho. Vamos começar com um anel mágico com seis pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vamos fechar e neste primeiro, nestas duas primeiras alcinhas tenho que apertar mais um pouco. Nestas duas primeiras alcinhas do primeiro ponto, vamos fazer um aumento. Estas são as que são mais difíceis de apanhar. E vamos fazer aqui um aumento. E esta carreira vai ser toda de aumentos. Vamos ficar com 12 pontos. Vamos fazer seis aumentos, um em cada ponto de base. E vamos ficar com 12 pontos. Eu vou aqui fazer os meus seis aumentos e eu volto já com vocês. Fiz os meus seis aumentos e agora vou fazer um ponto E um aumento E esta carreira vai ser toda assim. Um ponto, um aumento, um ponto, um aumento. E vamos, no final desta carreira, ficar com 18 pontos. Eu vou colocar o meu marcador. Vou fazer a minha carreira de um ponto e um aumento e eu volto já com vocês. Terminei a minha carreira de um ponto e um aumento. E agora vamos para a próxima. Vou tirar o meu marcador e a próxima vai ser dois pontos. Um, dois, e um aumento. É, dois pontos e um aumento. Vou colocar o meu marcador. Dois pontos e um aumento. E no final desta carreira vamos ficar com 24 pontos. Eu vou aqui fazer a minha e eu volto já com vocês. Terminei a minha carreira com 24 pontos. São dois pontos e um aumento. A próxima vão ser três pontos, um, dois, voltar a colocar o marcador, um, três e um aumento. E vamos, assim, fazer esta carreira de três pontos e um aumento e vamos ficar com 30 pontos. Eu vou fazer a minha e eu volto já com vocês. Terminei a minha carreira de três pontos e um aumento e vamos para a próxima. A próxima vão ser um, dois, três, quatro, quatro pontos, um aumento e vamos ficar com 36 pontos. Vou fazer a minha carreira e eu volto já com vocês. Terminei a minha carreira de quatro pontos e um aumento. Ficamos, assim, com 36 pontos e vamos para a próxima que vão ser cinco pontos e um aumento. Um, dois, colocar o meu marcador. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco pontos e um aumento. Vamos fazer esta carreira toda assim, cinco pontos e um aumento e quando terminarmos esta carreira vamos ter quarenta e dois pontos. Eu vou aqui fazer a minha e eu volto já com vocês. Terminei a minha carreira de cinco pontos e um aumento e vamos para a próxima. Vamos fazer um, dois, colocar o meu marcador, três, quatro, cinco e seis. Seis pontos e um aumento e um aumento e quando tivermos esta carreira concluída vamos ficar com quarenta e oito pontos. Eu vou aqui fazer a minha carreira de seis pontos e um aumento e eu volto já com vocês. Terminei assim a minha carreira de quarenta e oito pontos e seis pontos e um aumento. Fiquei com quarenta e oito pontos e agora vamos para a próxima carreira que será uma carreira de ponto sobre ponto. Vamos fazer uma carreira de ponto sobre ponto com quarenta e oito pontos. Eu vou aqui fazer a minha carreira, minha carreira reta de quarenta e oito pontos e eu volto já com vocês. Concluí assim a minha carreira reta de quarenta e oito pontos e agora vamos para a próxima. A próxima será a nossa décima carreira e vamos fazer sete pontos. Um, dois, três, vou colocar o meu marcador, quatro, cinco, seis, sete, sete pontos. Um, dois, três, sete pontos e um aumento. Vamos fazer assim esta carreira toda, sete pontos e um aumento e vamos ficar com cinquenta e quatro pontos. Vou aqui fazer a minha e eu volto já com vocês. Terminei assim a minha décima carreira. Fiquei com cinquenta e quatro pontos, uma carreira de sete pontos e um aumento. E agora vamos fazer cinco carreiras retas. Cinco carreiras de cinquenta e quatro pontos de ponto sobre ponto. Já, mas aqui eu vou pôr aqui o meu fiozinho, que é tão curtinho. O fiozinho que vem ali do centro do anel mágico. E vamos fazer, que é para marcar, vocês se quiserem pôr o vosso marcador, põem. Se quiserem pôr um fio de outra cor, também podem pôr. Marcam como quiserem. E vamos fazer aqui cinco carreiras de ponto sobre ponto. São carreiras de cinquenta e quatro pontos. Eu vou aqui fazer as minhas cinco carreiras e eu volto já com vocês. Então, terminei aqui as minhas cinco carreiras. Uma, duas, três, quatro, cinco. De ponto sobre ponto. E agora vamos para a décima sétima carreira. E vamos fazer sete pontos e uma diminuição. No final desta carreira vamos ficar com quarenta e oito pontos. Vamos lá. Sete pontos. Um, dois, vou colocar o meu marcador. Um, três, quatro, cinco, seis, sete pontos. Um, dois, e uma diminuição. E a nossa carreira vai ser toda assim. Sete pontos, uma diminuição. É a décima sesta carreira e vamos ficar com quarenta e oito pontos. Vamos lá. Eu vou fazer a minha e eu volto já com vocês. Terminei a minha carreira de sete pontos e uma diminuição. Fiquei com uma carreira de quarenta e oito pontos. E agora vamos para a próxima. Vamos fazer seis pontos. Um. Dois. Vou colocar o meu marcador. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Seis pontos e uma diminuição. E esta carreira vai ser toda assim, de seis pontos e uma diminuição. No final vamos ficar com quarenta e dois pontos. Eu vou aqui fazer a minha carreira e eu volto já com vocês. Terminei a minha carreira número dezessete e vamos para a próxima. A próxima carreira, a carreira número dezoito, vão ser cinco pontos. Um, dois, três, quatro, e cinco, e uma diminuição. Esta carreira vai ser toda assim, cinco pontos e uma diminuição. E quando terminarmos esta carreira, vamos ficar com trinta e seis pontos. Então, eu vou fazer aqui a minha carreira número dezoito e eu volto já com vocês. Terminei assim a minha carreira número dezoito com trinta e seis pontos. E a nossa carreira número dezenove e número vinte, são duas carreiras de ponto sobre ponto. São carreiras de ponto sobre ponto, são carreiras de trinta e seis pontos. Eu vou aqui fazer as minhas duas carreiras e eu volto já com vocês. São duas carreiras, a número dezenove e a número vinte, de ponto sobre ponto. Volto já com vocês. Terminei assim as minhas duas carreiras retas, a dezenove e a número vinte. E vamos para a próxima, a número vinte e um, onde vamos fazer quatro pontos. Um, dois, vou colocar o meu marcador. Três e quatro, quatro pontos e uma diminuição. Vamos fazer a nossa carreira número vinte e um, que será quatro pontos e uma diminuição. No final desta carreira, vamos ter trinta pontos. Eu vou aqui fazer a minha carreira e eu volto já com vocês. Terminei assim a minha carreira número vinte e um. Ficámos com trinta pontos. Foi uma carreira de quatro pontos e uma diminuição. E agora, da carreira número vinte e dois a vinte e seis, cinco carreiras, vamos fazer cinco carreiras de ponto sobre ponto. Cinco carreiras de trinta pontos. Tá? Então vá, eu vou aqui fazer as minhas cinco carreiras. Quando tiver as minhas cinco carreiras terminadas, eu volto com vocês. São cinco carreiras de trinta pontos. Volto já com vocês. Já terminei aqui as minhas cinco carreiras retas e agora vamos para a próxima carreira, que será a número vinte e sete e vamos fazer três pontos. Um. Dois. Três. Colocar o meu marcador. Agora, um, dois, três e uma diminuição. Tá? Já puxo o enchimento. E esta carreira é a número vinte e sete, que é toda assim, três pontos e uma diminuição. Eu vou aqui fazer a minha carreira. Eu volto já com vocês. Terminei assim a minha carreira número vinte e sete, fiquei com vinte e quatro pontos e a carreira número vinte e oito vai ser uma carreira reta, uma carreira de ponto sobre ponto. Eu vou fazer a minha carreira, a minha carreira número vinte e oito, ponto sobre ponto, é uma carreira de vinte e quatro pontos e eu volto já para você. Com vocês. Agora vamos terminar, esta será a carreira número vinte e nove, é a última carreira aqui do nosso grupinho. Vamos fazer aqui doze pontos, vai, doze pontos, ponto sobre ponto. Vou fazer aqui os meus doze pontos, já fiz dois, vou fazer os doze pontos e eu volto já com vocês. São doze pontos de ponto sobre ponto. Fiz os meus doze pontos baixos, agora eu vou fazer quatro meios pontos altos. Um, dois, três e quatro. Os próximos quatro pontos vão ser quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. E os últimos quatro serão quatro meios pontos altos. Um, ai, desculpem, eu fiz um ponto alto e não é alto, é meio alto. Um, dois, três. Um, dois, três e quatro. Ficamos assim com a última carreira da nossa pequenita hipopótamo rosa concluída. Agora, eu, por norma, puxo e vou arrematar aqui neste ponto que eu acho que fica mais bonito. Se vocês quiserem, para fazer um acabamento aqui do pescoço mais bonito, vamos fazer aqui à volta um ponto baixíssimo. Eu vou fazer na minha, aqui, uma carreirinha de ponto baixíssimo toda à volta, para ficar mais bonita quando nós cozermos a cabeça. Então, vamos lá, vamos lá, fazer aqui uma carreira de ponto baixíssimo. No final desta carreira podem cortar a vossa, o vosso fio. Deixem um pouco de fio, assim, um bocadinho, para podermos cozer aqui a cabeça. E eu volto já com vocês para nós terminarmos ali aquele acabamento. Terminei aqui a minha carreira de ponto baixíssimo, cortei o meu fio, coloquei numa agulha e agora vamos terminar aqui neste primeiro ponto que nós fizemos. Coloco a minha agulha de baixo para cima e volto a colocar aqui onde nós, onde o fio saiu. Puxo, ficamos ali com o fio igual e pronto, está pronta a nossa, o corpo da nossa pequena, tá? Então, se estão a gostar aqui da nossa pequena rosa, depois colocam mais um pouco neste momento, quando estiverem a cozer, ou se quiserem colocar já, estão à vontade. Se estão a gostar aqui da nossa hipopótamo rosa, curtam, comentem, compartilhem, deem uma forcinha e eu volto com outro vídeo para fazermos as patas, o rabinho, as orelhas e os bracinhos. Pronto, para terminarmos a nossa pequena hipopótamo rosa. Fiquem bem, fiquem com Deus e até ao próximo vídeo. Tchau!